Olá! Já estamos, já estamos, já estamos! Eu estou muito excitado, nota-se! Porque pela primeira vez estou a fazer um Maluco Beleza aqui em casa, é um Maluco Beleza especial, nós viemos no Maluco Beleza Porto, uma série de quatro entrevistas, e hoje estou a estrear aqui o meu estúdio, um bocadinho mais à séria, com um convidado de excelência, Dino Santiago, bem-vindo à minha casa. Muito obrigado! É um gosto ter-te sempre como interlocutor, mais ainda aqui na minha casa. Temos o patrocínio da Heineken, obrigado Heineken pelo apoio, 150 anos a proporcionar bons momentos. E zero, ainda por cima. E zero, que é a tua cena, já vamos falar sobre isso. Obrigado Heineken, parabéns pelo aniversário, e obrigado mais uma vez por esta oportunidade de ter aqui um convidado de excelência. Eu já conversei contigo no Maluco Beleza, no estúdio, e tenho as melhores recordações dessa conversa, nós já nos conhecemos há muito tempo. Muito. Temos aí um passado. Mas eu quero falar do presente e sobretudo do futuro. Naturalmente vamos falar do passado, claro que sim. Mas vamos começar já com o presente. Consegues-me definir aqui a fase da tua vida? Como é que tu estás? Como é que tu defenderias o Dino Santiago hoje? Como é que tu estás? É uma fase boa, má, assim, assim? Estás no topo, estás em ascendência? Fala-me disso. É bonito perguntares isso logo, ser essa logo a primeira pergunta do como estás, porque ainda há pouco tempo partilhei com a minha mulher, que é a pergunta que eu não gosto que me façam, é o como estás. De verdade. Porquê? Porque é difícil às vezes dizer o como estás. Imagina, olhas para a tua vida e eu olho para a minha vida e não podia ser uma das pessoas, se calhar, mais abençoadas a todos os níveis, profissionalmente, familiarmente, a cuidar da minha saúde mental e a recuperar traumas que tinha e achava que não tinha em relação à minha família. E hoje sou uma pessoa que os meus pais são os meus fãs, os meus irmãos trabalham comigo. Aquela deixa de toda a gente cuidar, trabalhar com família, isso é um problema e não sei o quê. Eu não tenho isso, ou seja, são as pessoas que eu confio mais e as pessoas que estão comigo de verdade. Eu sempre fui aquela pessoa que a minha família é muito religiosa e eu afastei-me um pouco desse rebanho religioso, mas a minha fé sempre foi muito exercitada, muito sentida, precisei sempre de sentir e procurei a minha fé em vários lugares. Hoje estás a falar, se calhar, com o Dino mais consciente de quem é e mais equilibrado nesse campo. Eu gostaria de falar muito sobre isso, mas deixa-me aqui reforçar esta pergunta, Dino, apesar de não ser a tua pergunta favorita. Esta pergunta não é uma pergunta em vão, não é uma pergunta banal, mas é o como estás. É uma pergunta que te provoca, ou quer-te provocar, esta reflexão. Não sei se tu fazes isso. Estás com quantos anos, Dino? Quarenta. Quarenta. Foco, década. É aquela volta. Porque eu comecei justamente a fazer essa pergunta regularmente aos quarenta anos, a partir dos quarenta anos, porque permite-te uma reflexão, uma consciencialização de quem tu és, no que é que te tornaste, no que é que queres ser. E eu acho que é importante, volta e meia, fazermos essa pergunta a nós próprios. Ok, como é que eu estou? E sobretudo, no teu caso, que tu de repente, num curto espaço de tempo, ganhaste uma notoriedade e já viveste tanta coisa, já viveste tantas emoções, já estiveste lá em cima, já estiveste lá embaixo, neste espaço de tempo... A pergunta vem aí. Percebes? Como é que tu hoje definirias a tua fase? Estás em paz? Ainda estás a processar tudo isto? Que é relativamente novo para ti. É nesse sentido que faço esta pergunta, percebes? Não, é... E é nesse sentido é que eu não gosto de responder à pergunta, mas foste... Foste... Foste puro na... Não, foste puro na pergunta. Porque muitas vezes eu sinto que essa pergunta vem mais numa curiosidade de perceber o que se passa com a tua vida e eu aqui senti realmente que... Eu estou... Eu poderia morrer hoje. E eu já sentia que... O que eu queria passar em termos de cidadão ou como pai ou como marido, como namorado, já fiz os pedidos de desculpas que deveria ter feito às pessoas que sofreram com o meu crescimento pessoal e individual. E nesse campo, até bem pouco tempo, eu ainda não estava resolvido porque senti que tinha algumas coisas. Tu, quando cresces e quando és puto, não é? E naquela rebeldia, tu não percebes muitas vezes, não é? Principalmente falo de relações conjugais. Sim. E, não é? De casal. E eu senti que durante a caminhada fui falhando muito enquanto companheiro porque... Achava que era outra coisa. Estás a ver? A relação. E de repente começas a viver uma relação e todas as pessoas têm também os vários mundos internos e vão havendo alguns colapses. E eu senti que não estava muito resolvido nesse lugar. E hoje em dia já pedi as desculpas verdadeiras e sinceras por aquilo que eu achava que tinha falhado conscientemente. Mas ao mesmo tempo também recebi pedidos de desculpa por não me terem compreendido. E isso alivia-te... É tranquilizador, não é? Tranquilizador. Eu acho que era o único lugar onde eu não estava mesmo em paz. Estás a ver? E depois, quando nasceu o meu filho, o Lucas, que já tem dois anos e sete meses, as perguntas começaram a ir. Como é que estás assumido, mas perguntado por mim, começou a ir. Quando o Lucas nasce e foi a primeira vez que eu assumi que precisava de terapia. Porque resisti durante muito tempo porque achava que era mesmo algo... Tinhas um preconceito? Como toda a gente tem. Tinha um preconceito e achar que não tinha. Que isso ainda é pior, estás a ver? Porque ouvia outras pessoas a irem. Olha, tem que ir ao psicólogo, tem coisa... Porque acho que isso... E achava... Havia uma certa proputência. Não, tu consegues resolver. Está tudo dentro de nós. Nós conseguimos olhar para dentro. Só que para tu saberes olhar para dentro e olhares para quem estás a olhar... Porque muitas vezes tu estás a olhar para um ideal de ti próprio. Não estás a olhar para quem tu és naquele momento. E nós não somos nada. Nós estamos em várias formas. Eu hoje posso dizer que estou sereno. E nunca somos alguma coisa o tempo todo. Isso. Nós às vezes... Ah, somos corajosos. Não, nós estamos corajosos. Isso mesmo. Amanhã somos cobardes. Ou estamos cobardes. É verdade. Nunca ninguém é uma coisa. E aceitar essas faces todas. Ou, por exemplo, a cobardia veio... O nascimento do Lucas e agora a Cléo está com três meses. Então está tudo tão perto. e pelo meio processos dolorosos de separação e etc. Mas que eu tive sempre uma equipa grande à volta, a blindar-me. Tipo, Dino, cuidado, não se pode falar sobre isto. Cuidado. E agora isto, não expõe-as à toa. Só que tu começas a criar uma... Em vez de ser uma gaiola de proteção, não é? Uma gaiola nunca protege quem quer voar. Estás a ver? Essa é que é a grande verdade. E proteger-te do quê? E quando comecei realmente a sentir... Não, eu preciso... Eu preciso de ser a verdade que eu comungo. Estás a ver? E a verdade que eu comungo muitas vezes vai dizer coisas que não... E sofrimento, não é? E com muito sofrimento. E é sofrimento. E não vale a pena nós afastarmos o sofrimento das pessoas. Estás a ver? Muitas vezes é... As pessoas querem te ver bem, não é? Querem assistir a um concerto. Querem sair de lá realizadas. Querem... Muitas vezes lá vão-se feridas nos concertos. Eu notei muito isso. Depois que o meu concerto se tornou mais um monólogo. Só eu em palco. O meu contato... A minha bandeira ao público. E o que eu vi nos olhares das pessoas. E o quão as pessoas estão fraturadas. E a esperança que sentem depois de algumas canções. Tu pensas... Não, mano. Eles têm que ver que eu não sou um super-homem. Porque depois começas a receber mensagens. E porquê que estás sempre bem? Estás a ver? E limpar esse... Não. E tu não estás sempre bem. Não. Não estás sempre bem. E trazeres esses lugares... É muito mais honesto. E muito mais humano. Sim. Humano. Honesto. Deixa-me só dizer... Então eu estou mais honesto. Eu... Eu... Por acaso perguntaram-me no outro dia... Aqueles questionários... Que às vezes nos fazem, não é? Figuras públicas. Ah, se pudesses voltar atrás o que é que mudarias? E eu pensei... Epá... Tu podes dizer que não mudarias nada... Porque estás num sítio em que estás resolvido... Claro. Que achas que é o teu... Quer dizer, nós não pensamos completamente... Lá está. Nós estamos resolvidos. Não somos resolvidos. Por agora. Por agora. E poderes dizer... Epá, eu não mudava nada. Se eu tivesse que ver tudo o que vivi... E tu viveste muita coisa... Intensa, forte, radical... Para chegares onde estás... Bem... Eu não mudaria nada. Não sei se responderias... Se queres... Há dois anos, três anos, cinco anos... Eu responderia diferente. Ah, mudava isto. Não conhecia aquela pessoa. Não tinha dito aquilo àquela pessoa. Tu hoje... Tu respondes também... Responderias da mesma maneira. Não mudarias nada. Ou mudarias alguma coisa. Pede desculpa por interromper a conversa com o Dino Santiago. Estamos aqui no Boteco de Adri, Caixo de Sodré. Não só se pode ver... Há ainda, como se pode ver... Uma imperial tirada à profissional. Lucas, vós-me ensinar a tirada à imperial? Para já temos este aparelho, que é um skimmer. Que serve para quê? Tirar o excesso da espuma. O excesso da espuma. Onde é que é o ângulo? Onde é o ângulo? Aqui é assim. Ok. Só por lá. E agora? Vou andar no excesso, prá. E agora bebes, não é? Arrepiei-me porque, se calhar... Porque eu já... Ou seja, o meu instinto já me dizia que, se calhar, mudaria... Traria o meu silêncio em certos momentos. Porque, às vezes, tu te sentes quando... Quando te sai algo... Tu te sentes quando estás a vir de um lugar... Em que estás confortável. De um lugar em que estás calmo. Estás estável. E, muitas vezes, eu reagí. E as minhas reações, eu teria mais ponderância. Nas reações. Porque, por mais que elas tenham vindo de um lado que eu sei que é de um lado bom... Porque eu não acredito que nutro... Imagina, eu não tenho ninguém que eu diga que eu não gosto desta pessoa. Não tenho mesmo. Estás a ver? Desde sempre. Mesmo pessoas que eu sinto que lá atrás foram mais duras comigo, etc. Hoje tenho pessoas que foram muito duras comigo e são meus amigos hoje. Sim. De verdade. Estás a ver? E que me... E lá está. Elas também estavam no seu processo. E eu também soube logo... Mas já é um... Não é um defeito. Mas a minha família sempre foi assim. O meu pai sempre viveu nesse lugar. É uma pessoa que chega de Cabo Verde e tem que se esconder dentro de uma igreja. Porque veio no início dos anos 70 e já havia uns conflitos na Guiné. Sim. E muitos alentejanos, neste caso eram ensinos, muitos alentejanos viam os corpos negros como realmente uma ameaça, um corpo que trouxe dor porque perderam um familiar em África. E o meu pai nunca nos contou, eu já tinha 30 e tal anos de idade quando o meu pai conta pela primeira vez esse episódio porque é sempre a questão do saber perdoar, saber... E eu sempre vivi nesse lugar do saber perdoar, etc. Mas houve coisas que eu não soube perdoar e achei que tinha perdoado... Porque foste reativo, não é? Porque fui reativo. E esse lugar de reação depois tira-te a razão e o verdadeiro propósito. Às vezes mais vale estar em silêncio, engolires, mas não implodires, porque depois vais... Mas pronto, vai dar uns chocos noutro sítio, vai lutar com o Unas. Estás a ver? Mas o facto de assumires isso e constatares isso já é o processo. Ou seja, se calhar foi preciso errares, é preciso errares... Sim, sim, tens razão. Para valorizares o que é certo, não é? Para valorizar, também é verdade. Se calhar no final do dia está mesmo tudo certo. Sim. Sim. E não adiantaria mudar porque mais à frente ia acontecer... Justamente. É verdade, tens razão, tens razão. Olha, eu vi a entrevista, que coragem meu, e que entrevista no Alta Definição. Imagino que devia estar com medo e com... Foi a quarta vez, só para tu ver. Nunca aceitei fazer porque sempre achei que a minha vida ainda não tinha sido o suficiente para estar no Alta Definição. Vim, no teu passado. Tu falaste muito do teu passado. Já tinhas falado um bocadinho também comigo, não é? Contigo, sim, sim. Beleza, mas ali está com uma escala estupidamente maior, não é? A tua entrevista foi replicada depois muitas vezes, as histórias que tu contaste. O sofrimento que passaste. Não sei se está assim de sofrimento, na altura. Imagino que tu, quando eras criança, se que havias aquilo de uma forma... Tudo aquilo... Não é que banalizasses, mas que normalizavas, não é? Eu, porque sabes que eu nunca, por acaso, foi... Hoje já falei com os meus pais sobre isso. Não, eu sofria muito, estás a ver? Eu sentia que os meus irmãos tinham mais resistência com aquilo que eles viam, estás a ver? Estou-te mesmo a ser honesto. E eu sinto que sofria demais porque eu achava que eu merecia mais, estás a ver? Achava mesmo, tipo, não, mano, eu não tenho que ficar trancado dentro de casa, tipo, se o Bruno está a brincar lá fora, estás a ver? E eu vê-lo pela janela, aquilo era uma ofensa para mim. Eu achava que os meus pais não gostavam de nós o suficiente, estás a ver? Depois via outros pais, como a Miana, que era a mãe do Eddie, um grande amigo, é carinhosa e não me apercebia, tipo, ou seja, ela tinha mais possibilidades financeiras para poder ser carinhosa com os filhos. Mas tu, uma criança, não te apercebes disso? Só percebes, vês o carinho, vês o afeto, vês a mamãe, gosta muito de ti. Meus pais nunca disseram isso, estás a ver? Então, eu vivia revoltado com aquilo revoltado. Então, meus pais tentaram educar-me com o olhar e nunca conseguiram. E eu fui o único da família que não foi educado com o olhar, era, tipo, eu, mas porquê que estás a me olhar assim? Pumba, estás a ver? E aquilo, eu achava que tudo era injusto, mas ao mesmo tempo eu aprendi, haviam pessoas muito mais pobres do que nós, estás a ver? Pessoas que vinham pedir comida à nossa casa, estás a ver? Que tinham, e eu vi pessoas brancas, muito mais miseráveis do que nós que éramos afrodescendentes. Então, por isso é que a questão do racismo, para mim, sempre foi uma coisa muito distante. Eu, tipo, racismo, pobreza, eu conheço. Agora, tipo, racismo, eu não conheço. Então, aquela pessoa é a primeira, a Bela, que hoje vive no nosso, vive por baixo da minha mãe, no segundo andar. Ela vivia no bairro dos pescadores, encostada à vala, a uma vala aberta, e os excrementos e xixi, etc, da família caíam em cima do teto. Estás a ver? Isso é real. E agora tem o Nelson, que é amigo de infância e que está preso, o filho. As crianças que nasceram com muitos traumas, estás a ver? Ficaram com boi traumas, vários filhos de pais diferentes, pá, nem um gajo nem deve falar disso. Mas pronto, hoje em dia é uma mulher que eu olho e olho com muita admiração, a Bela. E é uma mulher branca e que foi muito mais preta do que qualquer outro negro que eu conheci na minha vida, estás a ver? Mas esse sofrimento que tu viveste, pá, é um clichê de exercício, é que o sofrimento, só há crescimento com sofrimento, não sei se concordas comigo. É preciso, é sempre um processo, há ali um processo sempre de dor, não é? Esse teu sofrimento podia não dar em crescimento, podia dar em revolta, em raiva, em... Sim, sim, sim. Como é que isso aconteceu? Consegues perceber agora à distância? Como é que isso não resvalou? Eu tinha medo de ir para o inferno, mano. Foi o que me... A cena de crescer o meu pai, todos os dias lia a Bíblia, estás a ver? Depois era sempre a provação de Jó. E tu tinhas que provar, Jó, Deus tira-lhe a família, tira-lhe os filhos, o corpo cheio de chagas, etc. E tipo, ele confiava sempre em Deus. Depois aquela cena boi machista que a Bíblia tem, que hoje eu já vejo com outros olhos, mas a questão de a mulher, a incentiva. Então, mas se esse teu Deus tira-te tudo e tu ainda o adoras, faças, faz sentido. Ele, tipo, mulher, acalma. Tipo, quase sempre a mulher como símbolo. E hoje... E é um símbolo, é só um símbolo. E é um símbolo, mas depois eu vejo, então a minha mãe é... Então a minha mãe é que é o Jó, estás a ver? Mas até que o meu pai, que o meu pai às vezes tem muita fé, mas às vezes perde mais a esperança. A minha mãe tem sempre a esperança. Ela é que é a voz da razão, quase, não é? Sim, sim. É a voz mais constante, estás a ver? É a voz mais constante, apesar do meu ídolo ser o meu pai. Eu sempre... Ou seja, o meu pai ajudou a família toda. Eu cresci com esse olhar, ou seja, tenho que ajudar a minha família. Tenho que fazer tudo. Mas hoje em dia já não o faço por obrigação. Faço por amor, mas houve um período em que eu sentia o peso que tinha que voltar. Pelo medo, né? Pelo medo, pela pressão. Pelo medo, pelo medo. Foi o medo é que... Olha a cena. E hoje em dia é um lugar que eu não me permito. É, claro. Não me permito que o medo defina os meus passos. Mas o que é certo é que o medo, naquele tempo, de ir para o inferno... Enquanto os meus colegas íamos para as vivendas em Vila Moura, eu só tomava o banho na piscina. Havia uns que tinham coragem de querer entrar dentro de uma casa, estás a ver? E eu nunca furei essa fronteira. Era sempre, não, Deus vai me castigar. Com medo do pecado, não é? Com medo do pecado. Literalmente. E muitas vezes foi o que me afastou de várias situações. De tal forma que eu tinha amigos que se envolviam em problemas maiores e diziam-me sempre, Dino, hoje não passes por ali. Não passes por ali porque hoje aquilo vai correr bem. E os meus pais são bem respeitados, estás a ver? Por toda a gente. Toda a gente do banho. Ainda hoje, os putos que já cresceram, tudo, tio, tia, levam as respostas. Pela integridade deles? Pela integridade. Pela integridade. Porque era um bairro muito violento em termos de muito álcool. Muito espancamento de homens e mulheres. Isso foi o que eu mais vi. Foi tipo, esse lugar de homens bêbados, alcoólatras, extremamente viciados, só que depois começas a fazer a radiografia da vida daquelas pessoas e depois entendes o que é que os leva para o álcool. Sim, o que é que explica, não é? Nada justifica, mas muita coisa explica. E é isso. Houve um tempo em que eu julgava, hoje em dia já não julgo. Eu quando vejo o contexto daquelas famílias, a família da tuta era uma coisa então ainda que me arrepiava, tu vias que eram famílias formadas e formatadas para a dor, estás a ver? E a resistência tinha a ver com o embate que levavam todos os lados, desde a polícia a arrombar a casa como se fossem animais, etc. E depois não terem documentos e depois de repente começar o tráfico e as pessoas todas de repente passas a ser um traficante, já não és gente, mas o que é certo é que aqueles traficantes é que nos davam comida, estás a ver? Quando estávamos na rua mais tempo, não era um polícia que chegava ali e ia ver se tens para o almoço, não. Sim, a autoridade e a lei era sinónimo de espancamento, dor, falta de tudo. De tudo e de furto, porque roubavam o dinheiro, não ia para mais ninguém, estás a ver? E esses lugares tu assistes e não podes ser hipócrita e dizer assim não, toda a gente é fixe e deves respeitar sim, deves respeitar as autoridades, mas as autoridades também têm que ser as primeiras a respeitarem, estás a ver? E eu só muito recentemente é que eu pensava não, se faz favor, identifique-se. Eu não me lidava bem sempre que via e continuo a não lidar muito bem porque depois continuo a ver as mesmas imagens. Infelizmente há exemplos muito mal. E não quero dizer que são todos assim, porque conheço muitos, olha, ainda agora o trabalho que estou a fazer e a desenvolver no estabelecimento prisional de Linhó, a gravar um disco com eles, está o Guarda Pestana, que é um cota excelente mesmo, é aquele que é casado com uma mulher cabo-verdiana, entende a realidade africana, então a maior parte das pessoas que lá estão são afrodescendentes e ele tem empatia. E como tem empatia deixa ficar mais um tempinho no estúdio, quando há muita gente lá dentro contra. Estás a ver? Mas porquê estão aí a investir tempo neste gajo e não sei o quê? Cenas assim, estás a ver? E tu olhas e pensas, ok, no final do dia tem a ver com pessoas. Claro que há um sistema que tem que ser regulado, ou seja, o governo tem de estar atento às forças policiais, às forças que te defendem. E dentro desses lugares tens muita gente boa e o facto de teres muita gente boa que também não é, o que fazem de bom não é transmitido e não é emitido para fora, só conheces porque o que vende é a notícia má, não é? Sim, o escândalo, o conflito. Tenho ainda falado sobre isto, eu sei que tu és uma pessoa, bom, naturalmente, visivelmente, e ainda bem que eu és muito espiritual, há esse lado espiritual que tu trazes para a tua arte, mas tu vindo de um background hiper religioso, tu cantaste numa família muito religiosa, cantaste num coro, ias à igreja, não sei se meio obrigado, tinha essa relação de medo. Como é que hoje, qual é a tua relação com Deus? É uma relação muito mais próxima. Sabes que houve uma conversa que tive com o meu pai, foi transformadora, porque eu disse-lhe mesmo, o meu pai sempre disse, Dino, tens que amar mais a Deus do que a nós. E eu disse assim, mas como é que eu vou amar mais a Deus do que a ti? Tu é que me trazes Deus. E ele, não importa, eu amo mais Deus do que... É a convicção dele. Só que tu depois começas a andar e aquilo revoltava... O que é que ele quer dizer com isto, não é? E eu achava que ele era mais um papagaio. Tu estás a ver... Mas todas as manhãs, tu estás a ver o meu pai a ler a Bíblia e a chorar. Isto não pode ser... Eu faço música. Para chorar, isto tem que tocar mesmo. Vai para lá do tu replicares o que ouviste a vida toda. Aquilo mexe com ele. Estás a ver? E eu vejo o quão justo e o quão íntegro é. Estás a ver? Aquela pessoa que eu meto não só a minha mão no fogo, eu meto tudo no fogo. O meu pai nunca trairia a minha mãe. Estás a ver? E a minha mãe sabe disso. E eu sei que a minha mãe também não o faria. Mas porque tu vês... A verdade é uma cena tão forte que aquilo penetra-te quando tu vives em mentira contigo próprio. Estás a ver? O meu pai vive numa verdade tão extrema que eu já deixei de lutar com... Não, tu estás certo. Tu acreditas em Deus assim porque... Essa forma com que tu acreditas em Deus é a forma que eu acredito em mim. Eu acredito em mim dessa... Eu meto as mãos no fogo por mim no sentido de... Tudo o que eu tento projetar para o mundo não vem de um lugar mau. Estás a ver? Eu sinto mesmo dentro de mim que não vem de um lugar mau. Mesmo quando eu me revolto, eu sei plenamente que eu estou me a revoltar porque eu sinto que algo é injusto. Estás a ver? Não é... Eu não sou aquela pessoa que se mete na vida dos outros, que quer perceber o que é que se passa dentro. Eu afasto-me desses lugares para nunca estar em julgamento. Estás a ver? As pessoas sabem o que... Cada um sabe o que faz da sua própria vida. E a minha... E eu sinto que a minha religião é esse cultivar-me. É olhar para dentro e... Pá, se Jesus disse que Deus está dentro de mim, eu vou investir tudo o que tenho e não tenho dentro de mim. E quando eu digo investir, é investir à séria, não é? Na minha saúde espiritual. Não é uma questão de ego, não é? Não é o ego, não é o dino. É autoconhecimento. Certo. Autoconhecimento sem... Mas a perdoar realmente todas as minhas partes que eu sempre fui muito cruel e muito duro comigo, tipo, lá estás tu a falhar outra vez. Lá estás tu... Pô, não aprende. E agora vais outra vez. E, tipo, repete ciclos. Pá, e tive a Ivone Borges, que é a minha terapeuta, ela disse, a questão da infidelidade, não é? De acontecer na relação. Aquilo, para mim, deixava-me num lugar de muita... muita angústia, de muito pecado. Estás a ver? E eu não percebia o porquê de ser sempre preciso recorrer à infidelidade para dizeres, tipo, não estou fixe, tenho que sair desta relação. E até a Ivone, estás a ver um cota quase com 40, eu tinha 39, e ela diz assim, Dino, na tua infância, para tu experienciares a verdade da tua alegria, da tua euforia, tu fugias pela janela. Fugias pela janela. É uma fuga, não é? A infidelidade é a fuga, não é a janela. E assumias o risco. Porque dizia, pá, pelo menos fui ser feliz. E era o que acontecia. A infidelidade é uma fuga de uma janela? É. É uma fuga através de uma janela. Porque ela disse, tu hoje em dia és o adulto, tu podes abrir a porta e sair. Estás a ver? Não tens sequer que confrontar os teus pais para dizer, ai, posso sair. Porque no meio desta porcaria toda, a minha mãe sabia que eu saía. Só que, o que é que ela fez? Como ela também, depois eu levei a minha mãe para terapia também, comigo, numa sessão, e ela diz, eu sabia que o Dino saía, mas como eu em criança, também fui essa... Miúda que vive pela janela, eu disse, não, não lhe vou cortar, porque a minha, ela dizia que o pai e a madrasta cortavam esse lugar, e ela dizia, não, eu também quis isso. Então, falou com todos os vizinhos, vigiem os espaços do Dino. Então, havia bué da gente a vigiar-me, eu nem sabia. Sem saber. Eu devia achar que estava, uau, estou livre. E voltava sempre antes do pôr do sol, que era a hora que o meu pai chegava. E então, durante a vida, tu vais replicando, ou seja, para mim, o poder viver é tipo, não, então tipo, vou viver para sentir segurança, e se a pessoa descobrir, olha, pronto, rebenta a bolha, mas eu já vivi, estás a ver? E hoje em dia, já não preciso de recorrer a esse lugar. É subterfúgio, não é? Sim, e é bonito quando tu te conheces, mano, porque depois tu vês que, cometes tantos erros, porque realmente não te conheces, enquanto pessoa, só projetas aquilo que tu achas que um dia achavam que tu deverias ser, e tu passas uma vida a ser aquilo que toda a gente à tua volta tem expectativa sobre ti. E hoje, pá, espero que ninguém tenha expectativa, nem os meus filhos, estás a ver? É uma cena que eu falo com o Lucas isso, digo, teu pai não é impecável, teu pai não é impecável, tipo, ele vai falhar, vai chorar, estás a ver? E eu falo, e ele fica a olhar para mim assim, tipo, não, mas está lá, as palavras estão lá, vão ser processadas um dia. E isso vem numa altura da tua vida, como te disse há pouco, estás com um sucesso mais do que merecido, estás super talentoso, vens com uma mensagem tão boa e tão necessária para a nossa sociedade, que esse teu autoconhecimento vem na altura certa, porque o sucesso, o sucesso é tramado, tu sabes, é um presente muitas vezes envenenado, eu não sei o que é que o sucesso te trouxe, e o que é que o sucesso te tirou, consegues, consegues? Yeah, olha, o sucesso tirou-me aquele lugar de só seres, estás a ver? Acordares de manhã, queres tomar um pequeno almoço, queres ficar sentado assim no jardim, tirar a t-shirt, e ficares assim, só olhar para o nada, eu fico muitas vezes nesse lugar do nada, que é tudo, estás a ver? É uma paz, fico ali, agora hoje em dia toda a gente, muita gente vem a abordar-me, mas com um amor tremendo, eu nunca fui abordado de outra forma, é sempre com muito carinho, e inspiras-me, e aquilo traz-te muita responsabilidade, eu sinto que eu queria ser mais irresponsável, para poder estar mais leve, e sinto que esse lugar do sucesso, trouxe-me a vigia constante, eu nunca consigo descansar arma, estás a ver? E às vezes, então no Brasil consegui descansar armas, quase ninguém te conhece, estás, vou e fico ali tranquilo, e hoje só fico no quarto, não quero mesmo sair daqui, e fico aqui, ah, mas estás no Brasil, nem queres passear, mas está mesmo bom aqui, só fico assim no quarto, e depois vou, passeio, ando, fico a olhar para as pessoas, de repente, quando há concerto, pronto, depois as pessoas passam-te a conhecer, mas depois vais para a rua, e ninguém mais te conhece, vais e comes, e ficas a observar as pessoas, no seu dia-a-dia, e o Brasil está a ser para mim, só não vou dizer já como estou, porque eu acho que o Brasil está-me a transformar, naquilo que eu realmente quero ser até parecer. Explica-me isso. No Brasil, olha, felizmente trouxe-me um contacto com a religião, uma religião afrodescendente, e eu sempre tive medo desse lugar. O candomblé. O candomblé. E foi mesmo no dia 2, no dia 2 de fevereiro, no dia de Iamanjac, que tive contacto pela primeira vez com o candomblé, sem preconceito, está a dever a ir e a beber daquele lugar, sem julgamento, sem questionamento. perceber aquela filosofia, perceber que os orixás também são imperfeitos, e têm defeitos, e são características que jogam a favor dos mesmos, estás a ver? E que nos explicam, a inclusividade. E que nos explicam, entendemos-nos através dos orixás. Isso, e depois que não é um único orixá, tens dois orixás, que são no fundo os teus guias, e entender que tenho realmente um guia, que é bastante assertivo, que é o Oxóssi, porque só tem uma flecha, então ele nunca erra, estás a ver? E depois tem algum, que é, que só desbrava, e muitas vezes ao desbravar, não mede, mas é sempre pela família, mas ele erra, mesmo quando é, algo que ele está a fazer por amor à família, muitas vezes ele erra no seu percurso. E a assertividade do Oxóssi, obriga-me a ter que equilibrar as duas, ou seja, a não, quando for para dizer algo, ser mais assertivo, e menos impulsivo, e eu aí sou obrigado a medir a minha impulsividade, e muitas vezes eu sou impulsivo, estás a ver? E é, e o Brasil deu-me isso, e deu-me outro lugar que eu não tinha, que é, imagina, várias referências, da última vez eu trouxe 200 e tal livros, agora trouxe menos, mas já estou a fazer uma biblioteca, porque decidi, os meus filhos, não vai ser dinheiro que eu ia dar, livros e livros e livros, porque está a ser tão transformador para mim, e o Brasil como tem uma indústria gigantesca, e a questão da academia, a questão da literatura, é levada muito a sério desde sempre, e tem mais 150 anos de narrativa do que nós, temos 50 de liberdade, eles têm 200, e o que é certo é que por mais injusto que o país seja, e por mais bipolar que seja aquela realidade, é um país que tem cento e tal milhões de pessoas afrodescendentes. Sim, a tua ancestralidade está bem expressa lá. e olha, e hoje, já depois de fazer um teste ao meu ADN, vi que 86% de mim é africano, estás a ver? E é do Senegal, um lugar que eu preciso de visitar, preciso mesmo visitar, porque tive uma senhora em 2016, na Holanda, mais uma médium, que disse, Dino, sonhei contigo, e a tua origem está no Senegal, e o que é que eu pensei? Ou seja, claro, tipo, quase toda a gente, que povoou Cabo Verde, são pessoas escravizadas que vieram de Senegal, então não era, era um mais um, dois para mim, e quando de repente vejo a minha, o meu, ou seja, a minha árvore, cientificamente está lá o ADN, está lá mesmo o ADN, e ela dizia, tens que ir à Ilha Gore, e eu, uau, e foi agora, foi recentemente, tudo, o meu contato, quando eu quis conhecer a religião afro-brasileira, todas as coisas foram me levando para este, E repara como vieram na altura certa, imagina se isto fosse há 10 anos, não era a altura certa? não ia entender nada, não ia entender nada, e hoje em dia, já me sinto bem mais conectado comigo, e a entender que realmente não, tudo o que eu, muitos livros, lá está, voltando, muitos livros traduzidos de grandes pensadores e filósofos afrodescendentes, que eu não tenho possibilidade cá em Portugal, porque não há tradução desses lugares, e o Brasil procura traduzir esses grandes filósofos, e temos a sorte, é português, mas nós entendemos, não temos de fazer esforço, e nós portugueses temos, sabias que temos preconceito com os livros que vêm traduzidos em português do Brasil? e há, ah, isso não é português mesmo, não, juros, os intelectuais, não estou, isso é outra, íamos ter outra conversa agora, e eu então, tipo, estou a vencer até esses preconceitos, de expressões que só os brasileiros dizem, mas que nós entendemos, bolas, e é um privilégio nós entendermos, muito mais do que estás a ler o livro, numa tradução para inglês, um alemão, estás a ver? sim, sim, que já vem com vários, vários layers, e está a ser, está a ser especial, está a ser mesmo, muito especial, porque sinto que leva para eles, algo que eles não têm, porque eles vivem muito a questão de África, muito na sua ancestralidade, e muito com, uma herança bastante oral, estás a ver? Apesar de terem muitos investigadores, que depois já se deslocaram para o continente africano, e o estudam de uma forma, que os próprios africanos não, não estudam, e é engraçado, porque de repente dentro de África, como Cabo Verde, por exemplo, o que estudas, tem uma visão muito europeia, porque os livros vêm, ou de uma porta editora, ou vêm, estás a ver? Sim. E a narrativa continua a ser uma narrativa eurocêntrica, filtrada. Não estudas a África, estás a ver? Não estudas as religiões, nem a arte africana, nem... Isso leva a uma pergunta que tenho de fazer daqui a bocadinho, mas eu não vou fazê-la, que tem a ver com a África, que nos chega a nós, não é direta de África, não é? Vem sempre por embaixador, por gente que teve influência. Tu próprio, não vens diretamente de África, não é? Claramente a tua ascendência é africana, e tu vives muito a tua africanidade. Não, mas eu sou mesmo europeu. E tu tens essa consciência. Mas já lá vamos, já lá vamos, porque é um assunto que eu sei que tem a carta da mãe, mas eu tenho de perguntar-te isto, Dino. Tenho mesmo de perguntar-te isto. Ok, ok. Volta e meia, uma polémica, não é? E há pouco falaste dos orixás, qual foi o orixá que te convenceu a participar na festa do Avante, que foi aquilo, foi toda aquela polémica. Boa, boa. Ficaste no olho do furacão durante um tempo. Tu, sei que estás zero arrependido, acho que estás inclusive muito orgulhoso pela tua decisão, mas me importas-te falar um bocadinho sobre todo esse processo. Tu, obviamente, que temeste, estiveste ali, vai ou não vai, porque sabias que havia aqui um significado político, um posicionamento teu, ou aceitares ir à festa do Avante, numa altura em que se falava muito da guerra da Ucrânia e o posicionamento do PCP. Fala-me disso. Todo o processo. Então, olha, por exemplo, eu fui ao Avante precisamente pelas pessoas que vão ao Avante e não são pessoas que são do PCP, há pessoas que são do PCP, claro, bastantes militantes, mas há muita gente fora como eu que foi ao Avante e eu não tenho, eu sou completamente apartidário e fui ao Avante pelo espírito que se vive no Avante. É dos poucos festivais que tu trazes realmente muito conhecimento e isso os comunistas tiveram de bom. se há coisa que nós podemos louvar do comunismo foi o conhecimento que era dado a todas as pessoas. As pessoas eram obrigadas a saber, a perceber francês, espanhol, a entender os países onde o comunismo existia, mas a entender a cultura, a valorização da cultura, etc., quando grande parte das outras ditaduras eram muito focadas, ou seja, ou era a religião católica, ou era, ou seja, outra religião, ou outra... Conservadorismo, o secularismo, sim. E nas filosofias e na prática de vida de comunhão que o comunismo trazia, se calhar se eu fosse escolher um lado, se calhar eu estaria muito mais próximo de algo ligado ao comunismo pela arte do que propriamente a outro partido, mas mesmo assim não é esse lugar, porque por detrás de uma ideologia está uma pessoa, está um idealista. E é com base nisso é que eu discordo e muito do posicionamento do PCP relativamente à guerra, porque acho que ali não tem que haver outra posição que não, tipo, isto é uma injustiça tremenda, nenhum país tem o direito de invadir outro país que é soberano, nenhum, estás a ver? E isso é o que nós, só que ao mesmo tempo eu olhei e disse assim, ok, agora por ser na Europa já isto é injusto, mas está a acontecer em África e vários países em simultâneo, mas ninguém quer saber e morrem muito mais pessoas diariamente do que na Ucrânia, mas quando passou a ser uma, a guerra, transformou-se numa guerra europeia, o mundo todo ficou constipado, estás a ver? A partir daqui, opa, agora é que isto, agora é que expirou, mas o Médio Oriente está em guerra há quantas décadas, a África continua em guerra há quantas décadas, provocada pelos mesmos sistemas eurocênticos, estás a ver? Pelas mesmas forças que hoje em dia estão a lutar umas contra as outras e de repente vem a União Europeia e injeta não sei quantos milhões em armamento para a Ucrânia combater a guerra. Estás a ver? Tens que explicar isso tudo e mais alguma coisa para todos aqueles que te criticaram, que se ficaram ofendidos, que deixaram gostar de ti por um posicionamento, segundo a leitura deles, alinhado com o PCP, ao ir ao avante. Portanto, pergunto-te, se o orixá que te fez levar lá foi o orixá impulsivo ou se foi aquele que às vezes é? Não, foi o assertivo. Foi o assertivo. Foi o assertivo. Porque o que me fez sair de casa, mesmo com o meu pai a temer, foi eu dizer, se for para morrer, eu quero morrer no palco do avante. Porque eu estou no avante não pelas pessoas que aqui estão, mas por aquelas pessoas que um dia me deram liberdade. É por isso é que eu estou no avante. E aquelas pessoas que um dia me deram liberdade são as mesmas pessoas que fazem com que o avante continue a ser aquele que foi o primeiro festival ou o cariz de festival que Portugal trouxe e que trouxe grandes nomes internacionais sempre àquela festa. E eu quis fazer parte dessa moldura de pessoas que pensaram e quiseram pensar no mundo melhor e no mundo livre. E quiseste vencer o medo porque tu estavas com medo. E vencer o medo e lembrar-me tipo, eu estou a ir por quem? Estou a ir por um partido ou estou a ir por aquele lugar de comemoração cultural? E isso é que me leva para aquele lugar. São aquelas pessoas, aqueles milhares de pessoas que estavam ali à frente a gritar tipo, Dino, o povo está contigo. Eu saí do palco e chorei mais de 20 minutos. Estás a ver? Compulsivamente. E eu sou uma pessoa que não chora muito. Mas precisamente por esse lugar porque eu estava disposto tipo, se for para morrer eu vou morrer por esta causa porque eu acredito verdadeiramente que estar aqui é estar pelo bem. Estás a ver? Como é que tu dizes que não és ativista? Porque tu tens atitudes ativistas. Tu tens uma postura ativista na vida. Não, não. Eu acho que é o exercício da cidadania no seu expoente máximo. Estás a ver? Porque eu acredito tipo, que o ativismo no meu prisma o ativismo requer outro compromisso. Estás a ver? Uma militância que eu não tenho. Estás a ver? Eu não tenho. Imagina. Quiseram fazer mal aos... Ou seja, levaram uma mensagem aos meus pais distorcida sobre a minha opinião de reflexão sobre o nosso hino e por eu pensar nos meus pais eu estive disposto a dizer eu não quero mais fazer música. Nem quero mais falar. Estás a ver? Não, não, não. Estou-te a falar a sério. Chegaste a esse ponto? Cheguei a esse ponto porque o meu pai teve dois AVCs, mano. Teve um ataque cardíaco. O meu pai morrer com medo por um direito à liberdade e uma distrução daquilo que querias dizer. Uma distrução de dizer assim não, mano. Isto não é sobre mim. Estás a ver? É tipo existem pessoas que são mesmo importantes os meus filhos. Eu comecei logo a pensar se algum radical maluco faz o mal a um filho meu. Estás a ver? Eu não me perdoaria nunca então eu vivo bem com a minha opinião. Estás a ver? Eu vivo bem tenho outras formas de manifestar. Posso desenhar. Posso... Vivo bem não preciso de dizer tudo. Essa é a minha maior aprendizagem. Apesar de que não sinto que isso está-me a cortar o meu direito ao dizer eu resolvi foi não, vou recalibrar vou recalibrar a minha forma e a minha ótica e vou investir naqueles que olham no mesmo sentido. Pronto. Não vale a pena estar a querer mudar a cabeça de alguém ou fazer fazer de tudo para que aquela pessoa gastares a energia toda que tens para que aquela pessoa perceba a tua intenção e aquela pessoa está-se a cagar para ti amanhã vai criticar outro estás a ver? Então ainda ontem tive a ver uma frase incrível que era beleza, 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 beleza. Tchau.